Música Instruções aos primeiros pregadores cristãos Mateus capítulo 10 versículos 16 a 23 Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos Sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas E acautelai-vos dos homens porque vos entregarão aos tribunais E vos açoitarão nas suas sinagogas Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios E quando vos entregarem não cuideis em como ou o que há vez de falar Porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer Visto que não sois vós os que falais Mas o espírito de vosso pai é quem fala em vós Um irmão entregará a morte a outro irmão E o pai ao filho Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão Sereis odiados de todos por causa do meu nome Aquele porém que perseverar até o fim Esse será salvo Quando porém vos perseguirem numa cidade Fugi para a outra Porque em verdade vos digo Que não acabareis de percorrer as cidades de Israel Até que venha o filho do homem As verdades contidas nesses versículos Deveriam ser ponderadas por todos os que procuram fazer o que há direito nesse mundo Para o egoísta que não se importa com mais nada Além do seu próprio bem-estar e conforto Talvez pareça haver bem pouca coisa nesses versículos Para o ministro do evangelho Bem como para todos que buscam salvar almas Esses versículos deveriam estar repletos de interesse Não há dúvida de que há muita coisa neles Que se aplicava especialmente aos dias dos apóstolos Mas há também muita coisa que tem aplicação para todas as épocas Antes de mais nada Aprendemos que os que quiserem trabalhar na obra do Senhor Devem ser moderados quanto às suas expectativas Não devem pensar que um sucesso universal acompanhará os seus esforços Pelo contrário, devem esperar encontrar muita oposição Devem ter em mente o fato de que serão odiados Perseguidos e maltratados E isso até mesmo da parte de seus parentes mais próximos Com frequência eles se sentirão como ovelhas entre os lobos Tenhamos isso sempre em mente Não importa se estamos pregando, ensinando ou visitando uma casa Não importa se estamos escrevendo ou dando conselhos Ou qualquer outra coisa que estejamos fazendo Deve ser um pensamento constante Não esperarmos mais do que as escrituras e a experiência garantem A natureza humana é muito mais iníqua e corrupta do que pensamos O poder do mal é maior do que supomos É inútil imaginar que todos perceberão o que é melhor para eles E que acreditarão no que lhe dissermos Isso seria uma expectativa muito elevada E nós ficaríamos desapontados Feliz é o obreiro de Cristo Que compreende essas coisas desde o início E que não sente necessidade de aprendê-las Mediante amarga experiência Aqui está a razão secreta Pela qual muitos têm dado as costas Para a boa causa Depois de terem parecido tão cheios Dizê-lo no princípio Começaram com expectativas muito elevadas Não calcularam o preço Caíram no mesmo equívoco Do grande reformador alemão Que confessou ter se esquecido do fato de que Abre aspas O velho Adão era forte demais para o jovem Melanchthon Fecha aspas Por outra parte Compreendemos que os que desejam fazer o bem Tem necessidade de orar por sabedoria, bom senso e uma mente sadia Nosso Senhor diz aos seus discípulos Para serem prudentes como as serpentes E simpleses como as pombas Também disse que se fossem perseguidos em alguma cidade Era legítimo fugir para a outra Poucas foram as instruções dadas por nosso Senhor Tão difíceis de praticar corretamente quanto essa Jesus demarcou uma linha entre dois extremos Mas é necessário ter um grande discernimento para que possamos defini-la Um desses extremos é evitar a perseguição Mantendo-nos calados e conservando nossa religião inteiramente para nós mesmos Não devemos errar nessa direção O outro extremo é cortejar a perseguição Forçar nossa religião sobre todas as pessoas que encontramos Sem levar em conta o lugar, a hora ou as circunstâncias Também somos advertidos a não errar nessa direção Bem podemos questionar Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Temos a necessidade de clamar a um único e sábio Deus Rogando-lhe sabedoria O extremo para o qual a maioria dos homens se inclina nos dias atuais É o silêncio, a covardia, deixando os demais imperturbados Essa suposta prudência tende a se degenerar em uma conduta Caracterizada pela negligência ou mesmo pela mais franca infidelidade Com demasiada frequência estamos dispostos a assumir Que para determinadas pessoas é inútil tentar fazer o bem Justificamos-nos em não envidar esforços para o bem das almas dessas pessoas Dizendo que seria indiscrição, inconveniência ou que seria uma ofensa desnecessária Ou que isso seria uma agressão contra as pessoas Vigiemos, pois, e ponhamos-nos em guarda contra essa atitude Em geral, a preguiça e o diabo são a verdadeira explicação para essa atitude Sem dúvida, é agradável para a carne e o sangue ceder a essa atitude Pois nos poupa de muitas dificuldades Entretanto, aqueles que cedem diante dela Geralmente desperdiçam grandes oportunidades de serviço Por outro lado, é impossível negarmos que existe um zelo santo e justo Porém, não com entendimento Romanos 10, 2 É perfeitamente possível ofender desnecessariamente as pessoas Cometer grandes equívocos e despertar intensa oposição Que poderia ter sido evitada com um pouco de prudência Um procedimento sábio e o exercício de bom senso Temos o cuidado de não nos tornar culpados a esse respeito Podemos ter certeza de que a sabedoria cristã existe E que é inteiramente distinta das sutilezas jesuíticas E do procedimento carnal Que todos nós procuremos obter essa sabedoria Nosso Senhor Jesus Cristo não requer de nós Que nos disfarçamos do nosso bom senso Quando procuramos trabalhar para Ele Sempre haverá bastante ofensa em nossa religião cristã Não importa o que façamos Porém, não devemos aumentar as possibilidades disso desnecessariamente Abre aspas Portanto, veja prudentemente como andais Não como nécios e sim como sábios Fecha aspas Efésios 5, 15 De fato, os crentes no Senhor Jesus Não oram o suficiente por um espírito de sabedoria, juízo e bom senso Eles tendem a pensar que se já receberam a graça divina Então já tem tudo de que precisam Esquecem-se de que um coração agraciado Deveria orar para ser pleno de sabedoria Assim como do Espírito São Atos 6, 3 Lembremos que muita graça e bom senso Talvez sejam uma das mais raras combinações existentes A vida de Davi e o ministério do apóstolo Paulo, contudo São provas notáveis de que essa combinação é possível Nisso, como em todas as demais coisas Nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente é nosso mais perfeito exemplo Ninguém jamais se mostrou tão fiel quanto Ele No entanto, ninguém jamais foi tão verdadeiramente sábio Façamos de Cristo o nosso modelo E andemos nos passos dEle No entanto, ninguém jamais foi tão verdadeiramente sábio